Boa noite pessoal, chegando aqui, deixa eu dar uma olhada no meu visu, boa noite pessoal que tá chegando aqui no Instagram, sejam todos bem-vindos, eu vou estar aqui, pessoal que tá chegando, eu vou estar aqui com a cantora, uma cantora famosa, anos 70 e 80, ela tá quase chegando, vou esperar o pessoal chegar mais um pouquinho, vou esperar um pouquinho o pessoal chegar mais pra poder chamá-la, pra convidá-la pra participar aqui da live com a gente, ela vai estar aqui contando, a gente vai tirar altas risadas, acenou, vou cenar pra vocês, espero mais um pouquinho, espero mais um pouquinho, vocês sejam todos bem-vindos, vamos descontrair essa noite, essa domingueira, hoje é domingueira, domingueira aqui na Turquia, domingueira no Brasil, domingueira, vamos tirar esse domingo da monotonia, vamos lá, gente tá muito frio, gente tá muito frio, sejam todos bem-vindos aqui na live, Fico muito feliz, muito contente com todos vocês E daqui a um pouquinho eu vou convidar aí essa pessoa maravilhosa Essa lindeza aí que eu gravei um vídeo Olha como é que é, ó Coincidência Uma vez eu fiz uma dublagem com o vídeo dela Com uma música dela há muito tempo E aconteceu, né, que a gente se conheceu Claudinha, fica aqui na live Que eu vou estar com a musa dos anos 70, dos anos 80 Que vai estar aqui comigo, batendo um papo Vamos descontrair com as músicas Vamos ver se vocês lembram Merra abaixo, Cadete Lara, Osguel e Denise Se vocês lembram dela cantando aqui Vamos ver quem que vai lembrar Vai lembrar dos sucessos Ah, eu lembro, já até dublei Eu cantava muito Oi, Jô Vamos estar chegando O YouTube está avisando Onde está? A cena pra mim novamente Pra mim poder chamar você Não posso falar o nome dela, né Senão não tem graça Pessoal, ela vai entrar aqui na live comigo Ela tem vários sucessos Meu marido, tem vários sucessos Gente, vocês vão deixando os comentários Se eu conseguir ler os comentários Eu estou com a sobe elétrica na minha cara Estão frio, estão calorzão aí, né Quem aí que desenou pra mim Ela vai estar entrando Quem quiser participar depois também De onde que está? Deixa eu ver aqui Eu não estou vendo Onde está ela? Ah Deixa eu convidar ela aqui A cena outra vez pra me convidar Vou chamar A Elane Elane fica aí com a gente Vai estar aí a musa dos anos 60 Aqui Dos anos 60 Dos anos 70 Vai estar conosco Quem é ela? Quem adivinha quem é? Eu acho que as pessoas descobriram O recente Não sabia quem que era Vamos ver quem é ela Que vai estar aqui conosco Quem é, gente? Quem é? Vamos ver se abre aqui Já chamei Oi Que gatona, Cláudia Olha a galera Que gata que ela é Oi Hoje, Gueli Gris Com o Dizem Turco Seja bem-vinda Lilia Ah, que legal Tudo bom, Renatinha? A live é sua, Lilia Seja muito bem-vinda Meu marido está doido Para te conhecer também Ele vem correndo Corre, olha como ela é linda Ela é linda Eu sou muito fotogênica Eu sou muito fotogênica Olha lá Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Temos muito o que conversar, tá? Olha que linda, gente Olha, quem conhece a Lilia Dá uma palhinha para nós, a Lilia A Lilia é a carioca, né? A musa A Carla É carioca? É carioca Você é carioca, Lilia? É, né? Sou carioca Nasci no Rio de Janeiro Carioca da Gema Sou do posto 6 de Copacabana Posto 6 de Copacabana Copacabana, muito bonita, né? Então é Lilia Ai, deu calor aqui Abaixa um pouquinho a sobra ali para mim, amor Agora está esquentando Gente Você estava falando, né? É o maior calorzão no Rio de Janeiro Nossa Está muito quente aqui no Rio Está tipo 40 graus Assim, quando faz meio-dia Entendeu? Ou 38 Quando está muito bom, está 35 Nossa A gente está no verão, né? E é engraçado porque Eu falo, minha filha mora na Itália Lá está frio E ela fala Ai, estou com frio hoje Aqui está baixo a tempo Você falou hoje, né? Eu falei, nossa Eu estou com calor aqui Não estou aguentando Ventilador Ar-condicionado Eu não gosto muito de ar-condicionado, sabe? Eu fico ruim da garganta Não gosto Um pouquinho assim de dia, né? Para refrescar é bom Mas eu prefiro o ventilador Que é mais natural, né? Então, a Neninha falou Lilia talentosa A Lilia nada mais é do que a musa dos anos 70 e 80 Com a música, uma das mais famosas que ela tocou aí Que é conhecida da nossa época, né? Canta um pedacinho Posso começar a cantar? Vou cantar um pedacinho Pode Tá chovendo aqui na Turquia Não pode chover mais Vamos lá Ai, não vai Ai, ai, ai Agora eu fiquei com vergonha Vamos lá, vamos lá Eu canto junto Eu canto junto Canta, vai Dá uma palhinha e eu vou Eu vou, vai, começa Eu sou rebelde Porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram E as pessoas se fecharam para mim Porque tem uma diferença Como uma criança Cheia de esperança e feliz Eu queria Dar Tudo que há em mim Tudo em troca de uma amizade Que sonhar E viver E esquecer o rancor E cantar E sorrir E sentir só Amor Que linda A letra é perfeita A letra é É o que nós precisamos A gente quer um mundo feliz Nós queremos Nós queremos ter amizade As pessoas hoje Tudo, né A gente fala seguidores E tudo Mas no fundo As pessoas que estão Carentes de amigos Porque o amigo Amizade Eu não consigo ler alguns comentários E é viver a Ieda E viver Galera está cantando aqui junto É Estão junto A Claudinha A Claudinha Está lá em Fortaleza Feliz Espera aí Feliz Eu queria dar tudo O pessoal estava ajudando Eu cantar Olha Depois tem outros também Que nós vamos estar falando Mas eu vou dar uma palha aqui da Lília A Lília tem São 35 anos Você é casada 35 anos com o Cadu Não é, Olívia? Trinta e quanto, né? Trinta e três? Dois Trinta e dois É com esse negócio da pandemia Que a gente perdeu Assim praticamente Uns dois anos, né? Nós estamos a 32 anos Trinta e dois anos É E o Cadu Ele era baterista, né? Ele é baterista, produtor Ele é produtor Ele é baterista Ele é técnico Excelente técnico disso Áudio Engenheiro de som E ele Atualmente O que ele faz mais assim É Produção Ele trabalhou vários anos Né? Porque agora Esse ano, por exemplo Não teve, né? E o ano passado também não A A virada paulista Onde tem a virada do ano Né? A passagem do ano Que é feita na Na paulista, né? Na São Paulo Ele é que organiza Toda a parte do palco, né? Então ele é Produtor de palco Essas coisas É o que ele tem feito mais Atualmente Quer dizer Não tem feito mais Atualmente Porque Realmente Essa pandemia Levou um pouco Da organização De todo mundo Mas Estamos ótimos Bem Agora Já está saindo Já está acabando Graças a Deus Vou fazer um show Em São Paulo Quem estiver Perto de São Paulo Dia 3 de abril Peço Dá licença Renatinha A Avon A Avon está lá E a sua Você está legal Então Dia 3 Dia 3 de abril Domingo A gente vai fazer Uma festa show Que eu faço Todo ano Não teve Esse ano retrasado Não teve Que é o Rock in Sampa Que eu botei o nome assim Mas na verdade É a reunião De fãs Que gostam de música Ou da Jovem Guarda Nos 70 80 90 Né? Então Eu faço isso Desde o ano 2000 Então tem uma turma boa Que já se encontra Todo ano Nessa festa E eu faço um show Nessa festa Geralmente tem gente Que dá canja Né? Vai ter uma outra banda Que vai tocar também Começa às 5 da tarde Vai até as 8 8 e meia assim Nós vamos fazer No domingo Dia 3 de abril Tem sorteio Eu levo os CDs E livros Para quem não tem Para se quiser comprar E tem uma A gente brinca Com as pessoas E a gente Interage com as pessoas Entendeu? Não é um show Que eu chego Canto e saio Eu fico Durante aquele Aquele período Porque eu falo Tiro fotografia Com todo mundo Não, você é uma pessoa Que está aqui na live Comigo, imagina Eu falei assim Meu Deus A Lília fazendo live Com a tia Renata Na Turquia Meu Deus É muito show Por que não? Por que não? É tão bom A gente poder ter amizade E a gente A gente tem essa amizade Assim com Alguns fãs Outros que eu conheci Agora há pouco tempo Conheci assim Eles me conhecem Há muito tempo Mas a gente trocou Mensagens Como eu fiz com você E a gente vai poder Se conhecer pessoalmente Olha que legal Eles vão lá É, você dá Essa abertura Para os fãs Chegar mais perto De você E hoje é tão difícil Hoje os artistas Eles ficam num pedestal E é difícil A gente se aproximar Eu sei Eu até entendo Porque acho que Às vezes fica tão As pessoas chegam tanto Que aí a gente Acho que o artista Assusta Mas hoje Não sei As pessoas Atualmente As pessoas São mais Vamos dizer Calmas Quando eu era jovem A gente tinha que sair Correndo na rua Porque o pessoal Vinha atrás Realmente Queria um pedaço Um pedaço de cabelo Da rouca Era perigoso Agora nem tanto Agora as pessoas Querem um autógrafo Então uma coisa Mais calma Não tem problema É diferente Você ganhou o primeiro disco de ouro Em 1978 Não foi isso Que eu estava mais Foi Com a sua Sou rebelde Foi o meu primeiro disco de ouro Eu vendi Mais de 3 milhões De cópias De discos Com essa música Uma coisa assim Nessa época Se vendia bastante disco Viu Renata Não é que Ah, eu sou a única Não Se vendia bastante Mas eu fui Uma das pessoas Que venderam muito Nessa época Isso que eu quero dizer Tanto que eu ganhei Esse disco de ouro E no ano seguinte Eu ganhei outro disco de ouro Com uma música Uma música lenta Que é o nome da música Aquela Eu quero dançar com você Uma música lenta Abraçar o seu corpo E sentir só a sua presença Foi outro disco de ouro Pobre menina Não tem ninguém Essa foi a primeira música Que eu gravei Na minha vida Porque quando eu comecei Renata Eu comecei com uma dupla Na época da Jovem Guarda Eu tinha 16 anos E aí eu comecei assim Foram dois anos Mas parece que foi Um tempo enorme Olha aqui Que a A linda A linda Dalva Está falando A verdadeira artista Vender O que vendia No passado Não é para qualquer uma Não Parabéns Lília Obrigada Obrigada Mas na época Era mais fácil De vender Mas mesmo assim Eu tive Eu te explico o porquê Primeiro que eu estava Numa excelente gravadora Que era a CBS Tinha uma distribuição Para todo o Brasil Eu tive essa sorte Essa grande oportunidade E segundo Que a música Ela estourou no rádio A gente fez programas de televisão Como todo mundo fazia Aquela coisa E aí depois Ela ainda entrou Numa novela Aí deu mais força Para as vendas Entendeu? Então realmente Foi uma venda Bem Importante Assim Muito bom E hoje O que você acha Das músicas atuais De hoje Lília Das letras Eu acho assim Eu sou uma pessoa Que eu Eu tenho Eu tenho um gosto Muito Muito assim Variado Para a música Tá? Eu gosto Eu gosto muito De música clássica Toda a vida Gostei Desde pequena Eu queria ser bailarina Primeiro Aquela coisa Então eu gosto Muito de música clássica Eu gosto De bossa nova Eu comecei Cantando bossa nova Eu gosto De rock Adoro rock Eu tenho uma banda De rock Com o Cadu Nós temos uma banda De rock Chamada Quina Depois eu vou te Passar Coisa Para você ver Umas músicas Então é assim Agora O que está rolando Agora Tem muita coisa rolando O sertanejo Tem muita coisa Que eu gosto Muita coisa Que eu gosto É o sertanejo Deu a ideia De fazer todos Os meus sucessos E músicas Em ritmos nordestinos E eu fiz Ficou muito bonito O CD Muito legal Vou te mostrar Depois também Que você acha Que você não conhece Então eu tenho Essa coisa Eu gosto E tem o funk Que está pegando Muito aqui Pegou muito aqui No Rio de Janeiro É uma batida Que eu gosto A batida é gostosa A batida é gostosa A letra Tem umas letras Que não me dizem nada Entendeu? Eu respeito Porque cada um Tem um gosto Então tem O pessoal adora Faz o maior sucesso O funk Tem letras Que não me dizem nada Agora eu gosto Por exemplo Não sei se você lembra De Claudinho e Buchecha Rado Sabe É uma batidinha É Solove Solove Como é que é o nome Da batidinha Solove Solove É um funk melody É um funk Esse eu gosto Eu tenho até vontade De gravar Uma música dele De Claudinho e Buchecha Uma dessas Que eu adoro todas Aquelas As irmãs neném Também As irmãs neném É com que as Pepe e neném Pepe e neném Um funk gostoso Mais calmo É Exatamente Então esse tipo Eu gosto Agora As outras Eu não gosto muito não Das letras Assim Não acho Não acho legal Nem eu não acho Funk Mas eu respeito muito Todo mundo Obrigada Jana Obrigada Olha que É isso aí Dá uma palinha Para nós O Lili Dá uma palinha Para nós Essa do Nordeste Que você está gravando Você pode dar a palinha? Então Na verdade São todas Por exemplo O Devolva-me Que é uma música Composição minha Que eu gravei No primeiro disco Que eu gravei Na minha vida Um lado era Pobre menina Porque tinha dois lados Um lado era Pobre menina O outro lado Era Devolva-me Uma composição minha De Renato Barros Renato Barros Para quem Algumas pessoas Da época conhecem Era do Renato Seus Bluecaps Uma banda Muito Muito famosa Na época Até hoje Eles estão ativos Renato nos deixou Esse ano Agora que passou Aqui tem Mandando um abraço Para você O Luiz O Léo Ladeira Oi Léo Obrigada Querido Está aqui com a gente Então E o Devolva-me Eu fiz com o Renato E agora No ano 2000 Ele entrou Numa novela Cantada Pela Adriana Calcanhoto E fez sucesso De novo As pessoas pensavam Até que era Bela a música Que é Rasgue as minhas cartas E não me procure mais Assim será melhor Meu bem Essa música Ela está em ritmo Um ritmo que ele botou Nordestino Muito bonito O Sorrebelde Também está em ritmo Nordestino Como se fosse Meu irmão Que eu gravei Antes do Sorrebelde Eu gravei Gosto de você Como se fosse Meu irmão E não quero Magoar você Mas não Essa música Fez muito sucesso Aqui no Rio Tocou demais Ela estourou Eu ganhei Um disco de ouro Com ela Mas era uma coisa Mais local Mais localizada O grande sucesso Do Brasil O Brasil mesmo Foi o Sorrebelde Então essas músicas Todas Elas estão Nesse ritmo De Do Nordeste Inclusive Eu regravei uma Que é nordestina Mesmo Que é de Zé Ramalho Que é o Frevo Mulher Aquela música Que Como é que é O refrão Deixa eu ver Se eu me lembro O refrão Quando o vento sacode A cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego Vagueia Procurando por um Lembra dessa música? Eu gravei ela Era o grande sucesso Da Melinha Eu tive a audácia De gravar Mas você tem uma Foi legal Foi legal Você tem uma voz única Uma voz única Que mantém O tempo pode passar A voz continua A mesma Mas os meus Caber Não Você é pitona Uma propaganda Que tinha antiga Não A voz é o seguinte Não Eu não fumo Entendeu? Eu não fumo Eu não bebo Nada contra Nada contra Quem fumo Quem bebo Nada É isso que eu ia perguntar Como que você Fui Essa beleza sua Até hoje Não sei se você Você posso perguntar A tua idade Se você tem algum problema Com a idade Tem mulher que não gosta Eu não digo não Mas tem mulher que não gosta Então eu quero que você Fala pra nós Como que você consegue Manter essa beleza Essa jovial Essa pele E tudo mais Conta Conta Ah eu acho assim Eu acho que A alegria É uma coisa muito interessante Muito importante Que você tem Que é uma coisa maravilhosa Entendeu? Que vai te deixar Jovem pra sempre Então eu acho que Eu, Cadu Por exemplo A gente tem essa coisa Da música Quem é da música Cantor Tem um pouco Essa coisa Que você não Não deixa Ir embora Essa juventude Entre aspas Que você não deixa Ir embora Porque você está sempre Em contato Com esse tipo de coisa A música faz isso Pra gente Então eu acho Que um pouco é isso Agora É claro É isso que eu te falei Eu sou uma pessoa Que eu Agora eu já não Me incomodo mais Quando eu tinha Sua idade Eu até me incomodava Em dizer a idade Assim Não queria depois Ainda na cidade não Mas mais um pouquinho Depois Agora já Não ligo mais Porque não tem mais jeito Entendeu? Agora é só Correr pro abraço Eu tô com 74 Entendeu? Mas eu Dou graças a Deus Porque eu acho Que eu tô ótima Então É maravilhosa Então igual É uma música É presente de Deus Você tem que agradecer É graça Não fiz plástica ainda Não fiz Percebe-se Que eu não fiz plástica Você não fez plástica, Lia? Não fiz ainda Não fiz nenhum Mas acho que nem vou fazer Eu tenho medo De fazer plástica De ficar Muito diferente Eu não sou contra Não Acho ótimo Quem faz Eu acho ótimo Ficar bonitinha Eu acho ótimo Nossa, Lilia Você tem que fazer Não tem plástica, gente É gratidão Mas olha só Mas eu já fiz E faço Vou fazer de novo Se for o caso Vou fazer de novo Com certeza Botox eu fiz Fiz um pouco de botox Faz muito legal O rosto fica um pouco mais Entendeu? Então um pouquinho assim Pra não ficar com muita ruga aqui Um pouquinho assim na testa Você não tem nada Para com isso Você está ótimo Você vai chegar lá ainda Você vai ver Aí você faz um pouquinho aqui De botox aqui Um pouquinho de botox aqui Eu estou precisando fazer Um preenchimentozinho Que eu vou fazer Aqui assim Um preenchimentozinho Porque a gente fica Aquela coisa Que você fica Faz aquela É o bigode chinês O bigode chinês É Então você faz Um preenchimentozinho Sabe? E fica ótimo Pronto Não precisa Não precisa Mais casa Eu penso assim É Quando começa muito Mexer Vai ficando meio Esquisita a mulher Ela vai ficando Meio com aquelas Caras de churk Aquelas coisas muito Tem que ser muito bem Muito bem feito Entendeu? Tem que ser muito bem feito Tem umas pessoas Que fazem agora Né? Essa É Como é que eles falam? Harmonização 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 Né? Facial Que realmente Fica uma coisa Muito boa Muito boa mesmo Né? Eu já vi várias pessoas Fazer antes e depois Nossa De repente Eu talvez precisasse Um pouco mais De Daqui Entendeu? 74 anos Aqui Entendeu? É como se diz É prostrar diante de Deus E agradecer muito Agradeço Todo dia Na minha oração Que eu faço Você sabe Que eu já te falei Que eu faço todo dia Eu agradeço Gratidão 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 Por tudo que eu recebi Até hoje Inclusive meus fãs Minha carreira Entendeu? Eu tenho consciência De que eu tive Muita sorte Renata Nessa vida Muita sorte Porque no meio De tantas pessoas Eu não tenho Uma voz Maravilhosa Eu não tenho Minha voz é muito pequena Eu sou afinada Não sou desafinada Minha voz é pequenininha E no entanto Eu fui escolhida Para seguir Essa Essa profissão Né? Foi escolha De Deus De Deus Mesmo Eu tenho consciência Disso Eu tentei sair Inclusive Algumas vezes Fazer outra coisa E ia Me puxava Para fazer Não É isso aqui Então Eu agradeço Todo dia Na época Na época De 1968 78 Não é Para qualquer um Não É uma coisa Muito difícil Você fazer sucesso É muito difícil E as suas músicas Tipo essa Sou Rebelde Essa Pó Agora está vindo A tona novamente Naqueles Nas rios Nas tiktok As músicas O pessoal está dublando Eu Dublei uma música Às vezes No tiktok Eu paguei Meu tiktok Mas tem uma música Sua dublada Que é Sou Rebelde Rebelde Então é sucesso Oi Cleiton É sucesso E você Já tem alguma Outra música Gravada Alguma coisa Assim Você pretende Gravar mais Pretendo Eu pretendo Eu tenho Algumas músicas Que eu quero Regravar Como essa Que eu falei Por exemplo Do Claudinho Buche Se eu quero Regravar Eu gostaria De regravar Uma música Do Tim Maia Que foi Um grande amigo Meu Que não está Entre a gente Ai Eu assisti um show Dele no Canecão Uma vez Meu Deus Eu era Maravilhoso Ele Gente Eu era muito Fã 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 Ele era uma pessoa Tão interessante Renata Ele era tão engraçado Em dois shows Eu fui em dois shows Eu fui no Canecão E fui em BH Nos dois shows Ele saiu fora do show Ele ficava meio nervoso Com a Nossa merda Merda De bateria Esse cara Eu não vou cantar mais E saiu Que maluco Mas você sabe Que eu tive Eu tive a sorte Na minha vida De participar De um show Com ele Eu Uma amiga minha E mais dois amigos Nós fomos fazer Backing pra ele Uma vez Num show Que ele fez Em Niterói Aqui perto do Rio de Janeiro E Pô Fazer Backing Pro Tim Maia Cara Isso é a coisa Mais maravilhosa Do mundo Sabe o que é isso? Cantar Primavera Com ele Enfim É Muita felicidade Então grava pra nós Lili Grava pra nós Uma Uma música Com o Do Tim Maia Pra nós Ai Eu vou gravar Eu tenho certeza E tem alguma coisa nova Que eu tenho Inédita BH Oi É que eu cumprimentei Um pessoal Que chegou aqui Perdão Adorei Eu ouvi você falar Turco Você fala Quanto tempo você levou? Não Eu falo Eu cato palavras Nossa Tem umas meninas aí Que falam super bem Elas estudam Não estudam Tem que estudar Gramática em turco Mas eu me viro Eu dou umas viradas Eu tava numa festa agora De casamento Já sabe falar O coloquial Você deve saber O coloquial É Básica E aí eu me viro Eu tava numa Noivada Noivada é de curdo Não são turco São diferenças Não são turco É etnia curda Então eles falam Outro idioma Então eu misturo Bastante Com curdos Árabes E turco Então eu faço Uma mesclagem Ali que no final Mas a gente se vira Brasileira Se vira nos 30 Né? O dono Com certeza Com certeza Você já tá falando Bonitinho também Eu sigo bastantes Professores de turco Que dão muitas dicas Aqui no Instagram Né? Então tem bastante Professores de turco Inclusive Eu tava De turco Que ela entrou Eu acho que ela deve Ter saído Mas eu sigo bastante Pra poder Tá aprendendo As palavras Né? Você tem que se virar Né? A gente tem que ter o idioma Mas Lilia Voltando aqui Você Você diz que não bebe Nunca fumou E tudo mais É por isso Tem essa É Isso eu acho Que ajudou A minha voz Não ficar tão Porque você perde Uns tons Normalmente Quando você vai envelhecendo Vai caindo o tom Assim Você vai cantando Num tom mais básico Que a voz vai ficando Mais grossa E tal Eu acho que eu Deve ter grossado Um pouco a voz Talvez Eu acho Mas tô bastante Parecido Com o que eu cantava Na verdade Quando eu comecei A cantar Eu cantava Muito em falsete Entendeu? Cantava em falsete Porque Eu não sabia Tirar tom Pra mim Então Aí eu vinha Um guitarrista Botava um tom Se eu alcançava Eu falava Que tava bom E não é assim Você tem que ficar Cômodo Com o tom Que você vai cantar E não Ele botava Eles tocavam No tom Que era bom Pra eles E eu ia lá Eu sou rebelde Porque o mundo Que sabe Entendeu? Eu ia lá em cima Começava a cantar Quando eu conseguia cantar Aí ficava assim Não pode Depois Mais tarde Eu então aprendi Que você tem que Ver qual é o tom Que você fica mais Confortável Entendeu? A professora de turco Tá aqui sim Ela fez um oi Aqui Ela deu um Eu tô aqui sim A professora de turco Depois eu quero Eu quero umas dicas Também Fala pra ela É Vou proporcionar Então Lília E você tem agora Vocês fazem live Você e o Cadu Cadu é o esposo da Lília Vocês fazem live Toda quinta Eu acho A gente faz Terças e quintas Às sete da noite E aos sábados A gente faz Às cinco da tarde Pro pessoal que mora Em outros lugares Assim como você Como minha filha Que mora longe Poder assistir Porque senão Fica muito tarde Então nos sábados É às cinco da tarde Daqui do Brasil E nas terças e quintas É às sete da noite Às vezes a gente não faz A gente pula Porque tem alguma coisa Um programa Ou uma produção Ou qualquer coisa Que a gente faz Extra A gente não faz Mas normalmente A gente faz Toda terça Quinta e sábado Entendeu? E eu queria Mostrar pro pessoal Os meus livros Olha Esse aqui Autobiografia Renata Esse aqui É o Como um conto De fadas Que é o primeiro A primeira parte Tem fotos É assim Quando eu era pequena Até quando eu entrei Na Jovem Guarda Conheci Renato O Renato Foi meu namorado Meu noivo De aliança Nós fomos noivos Eu pensei que eu ia Casar com ele Então quem conhece A história assim Da Jovem Guarda E tudo Vai gostar de saber Como é que era essa história Como eu compus Devolva-me com ele Eu fiz o pica-pau Também Você conhece o pica-pau? Não Quando eu fui ao cinema Assistir ao festival Onde apareceu O pica-pau Para me beijar Meu bem Na tela Apareceu alguém O pica-pau O pica-pau Gente, a minha mãe Estava doida Para participar Dessa live Tadinha Mas ela não sabe Entrar Eu pedi para as netas Ajudá Eu pedi para as netas Ajudá-la A entrar na live E ela não Acho que Você sabe Jovem, né? Não entrou Mas ela queria Ela mandou um beijão Ela é só a fã Lília, minha mãe Como é o nome dela? Célia 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 Então, deixa eu mandar aqui Porque de repente Ela pode ver Não sei se isso aqui É, eu vou gravar Eu vou deixar a parte Para ela assistir Então, ó Beijo, Célia Para você Beijo grande Ela falou Do programa Que ela assistia muito Com você Ela falou Que assistiu Um programa Ai, como chamava Um programa Que se parecia muito Maravilha Maravilha Ai Ela falou O nome de um programa Que ela assistiu Muito com você Ela estava falando Mas olha Fala para ela Assistir as nossas lives Terças, quintas e sábados Ela vai gostar É só mentira, Renato Sabe É só bobagem, viu? É só bobagem A gente se diverte Deixa eu mostrar O segundo livro Esse aqui Eu sou rebelde Porque o mundo Quis assim Capra contra capra Olha o corpo A Lília, gente Lúcia Conhece a Lília A Lília Ela tem a biografia dela E mostrando os livros Que ela Falando Você já escreveu dois Né, Lília? Dois? Esses dois É até o 1990 Agora eu estou escrevendo O outro Com o Cadu Quando eu conheci o Cadu A gente vai escrever Vai ser bem interessante A gente está escrevendo A minha Como eu conheci ele E ele está escrevendo Como ele me viu Quando a gente se conheceu Então esse vai ser O nosso terceiro livro A gente está escrevendo agora Você e o Cadu Eu e o Cadu Estamos fazendo juntos Ai, a Luciana Falando que máximo A Lília aqui, gente Que show A Renata com a Lília Oi, Lília E vocês dois vão para a praia Eu vi essas fotos Vocês na praia Vocês se curtem Para caramba, né? A gente Até que está indo um pouquinho Porque Por causa desse negócio Que não era legal E tal Agora a gente está indo um pouquinho Mas eu moro em um condomínio E aqui tem uma piscina Muito boazinha e tudo E com esse calor Entendeu? A gente procura Sempre que pode Ir na piscina um pouquinho De manhã Para se refrescar E mudar um pouco de Porque a gente não está saindo ainda muito Sabe? Bem pouco E agora Só nesse Final de março E tudo que a gente está começando Agora 3 de abril Que vai ter o show Em São Paulo O seu aniversário é agora também, né? É dia 30 de março 30 de março A gente deve fazer uma baguncinha aqui Na nossa live Aí você vai fazer 74, né? Ou vai fazer 74? Você já está Você é igual a mim? Eu sou igual a você Eu estava para fazer 50 anos E eu já estava nos 49 Mas eu fiquei oito meses falando Que eu já ia fazer 50 anos Foi muito engraçado Minha mãe fica brincando Renata, você não tem 50 anos Você tem 40 e não Você vai ter 50 Mãe, mas falta oito meses Está chegando Você está igualzinho Está chegando Vai ser esse que vai me acompanhar Esse ano Espero Entendeu? Com saúde Se Deus quiser, né? Uma feliz hora aqui Lili, mas você ainda faz show ainda, né? Você faz show ainda? Ou você não Sim Vou fazer Dia 3 de abril Vamos fazer esse show Lá Em São Paulo E Eu parei A época que Da pandemia, né, Renata? Que não dava para fazer Ficamos dois anos Dois anos sem trabalhar Dois anos Agora, os meus fãs Graças a Deus Eles me ajudaram muito Porque Eles compraram meus CD Eles compraram meus livros Compraram camisetas Que a gente faz camiseta Com a minha foto e tudo Compraram camiseta Eles me ajudaram demais, Renata Demais A maior gratidão que eu tenho Dos meus fãs, entendeu? Se não fosse por eles Eu não sei como é que nós Tínhamos passado Porque os artistas todos Foram os primeiros A perder o trabalho E estão sendo os últimos A voltar, né? Agora que a gente está Começando a fazer show de novo Porque não podia juntar Todo mundo, aquela coisa, né? Agora todo mundo já tomou vacina Já está O negócio já está mais legal A gente já vai poder fazer o show É Nós duas vamos Eu acho que Alguém falou que está sem som Sem som Está sem som, gente Por favor, avisa aí para nós Pergunta para o Cadu Vocês estão ouvindo nós? Gá, você está ouvindo a gente aí? Eu estou te ouvindo direitinho Você está me ouvindo? Alguém Cheguei Alguém falou Que estava sem som Não sei se está sem som Está daí, lá no Instagram Então, Lília, não sei Me mandaram aí falando Está sem som Não, isso é normal Não, ah Não Ah, pode ser que tenha sido uma pessoa Não Ah, som ok Isso é normal Ok É, porque às vezes tem lugar Que o tá Ah, não, pode ser que alguém esteja sem Aumenta o som Pode ser que alguém que esteja ouvindo Tem que aumentar o som Aumenta o som Porque tem muita enxofia na frente É É Está normal Está funcionando É O Lília, então Essa aqui Pobre menina Não tem ninguém Bora lá Para cantar comigo Eu convidando a Lília Para cantar comigo Eu sou cara de pau Ah, se você estivesse aqui Aqui em São Paulo No show Eu ia chamar você Para subir no palco Para cantar comigo Gente, eu ia ficar Pobre menina Não tem ninguém Ai, que delícia Pobre menina Eu só fico nessa Vai, vai Olha, mas eu gosto muito De ver você Nos seus Nas suas livezinhas Que você faz É muito divertido Continua fazendo Você está sempre animando As suas coisas Muito bom Obrigada, Cadu Obrigada, Cadu Obrigada Olha que Lília Eu pego Tipo assim O meu marido É turco Imagina Ele tem a mesma Ele tem 54 Eu tenho 54 Eu tenho 54 Eu tenho 54 Eu tenho 54 Então eu estou quebrando Um tabu também Porque é turcão É tradicional É tradicional Cidade pequena E a cidade toda aqui Então fica me olhando Entendeu? Observando o meu jeito Então para mim Começar a dançar na internet Brincar essas brincadeiras Minhas Eu tive que passar Um perrenguinho ainda Ele não queria Sabe? Ele ficava Eu falei Mas é uma coisa Que me faz feliz Eu gosto Eu sou alegre Eu sou uma pessoa Então me faz feliz Então eu peguei Uma, sabe? Umas restrições Ali no começo Mas não por ele Mas pela Pela sociedade Da cidade Entendeu? Claro, claro Ele falou Renata Eu não li Mas os amigos Também não colocar ele Não colocar ele Numa situação estranha Constrangedora, né? Então ele falou Você espera sair Do corpo de bombeiro Aposentar Você faz O que você quiser Mas os meus colegas Ficam tirando com a minha cara Olha lá Sua esposa dançando Você casou com brasileira Brasileira Vai colocar um baita De um chifre em você Entendeu? Então Aí, enfim Agora não Agora eu danço Agora já aposentou E não tá nem aí Faz se você quiser Só não tira a roupa Ele fala Você não faz nada de mágoa Você só dança Você dança bem Você dança direitinho É, mas para os turcos tradicionais Que são tradicionais assim É muito É muito É muita mulher Que você quer dançar O marido vai deixar Não gosta Tem essas coisas Sabe? Enfim Mas vamos Eu quero falhar Mas é legal Mas é legal Que ele seja É legal Que ele seja Legal assim com você Né? Te aceite como você é Então aí O pessoal gosta O pessoal toda festinha Manda me chamar Ele tá entendendo Só Renato Não só não dança Comporta-se Não dançar Deixa eu ler uma mensagem aqui Peraí Alguém mandou É a Súria Man Se você sair Ah, não entendi Eu vou O pessoal aqui É Quem mais mandou mensagem? Aqui Não, eu pensei que tava A moça Eu vou sair Mas eu vou voltar Ô Lilia Vamos falar de você Que o povo tá adorando É falar de Da Lilia Né? A Lilia Que transmite essa alegria E você dá Porque agora Tem umas As mulheres Na Da 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 Jovem Guarda Agora tão vindo com tudo Né? Dançando Mostrando que pode ser feliz Pode ser Pode ter É Porque eu acho que A gente envelhece fisicamente Assim Mas a alma não envelhece Né? Normal, né? Todo mundo envelhece E vai envelhecer E vai ficar Como todo mundo Tem que ficar Porque é assim A vida é assim, né? E eu acho que você pode Envelhecer bem Né? Envelhecer com alegria Né? Procurar Passar por cima De Todo mundo Tem muitos problemas Todo mundo E procurar passar Os problemas Com Otimismo Com alegria Né? Porque a única coisa Que a gente não dá jeito É pra morte, né Lilia? O resto a gente dá jeito Pra tudo É E quando chega a morte É porque Tá na hora também, né? Tá na hora, né? Já cumpriu sua missão Nessa terra Não é verdade? É a cortina A cortina fecha, né? Exatamente A cortina do palco fecha Ô Lilia, você foi atriz também Né? Você já fez filmes, né? Eu fiz Eu fiz Eu participei De alguns filmes E Na verdade O mais assim Que eu até Falei E tudo Foi o chamado Rio, Amor e Verão Que eu fiz com o Renato Do Renato César Luqueps Eu fiz Antes de eu começar a cantar O Léo tá falando aqui O Fernando Do seu filme Então Rio, Verão e Amor E nesse filme Vou assistir Ah, você vai adorar Foi a primeira vez Passa em Copacabana Seu marido vai gostar Que ele falou Passa de Copacabana Foi a primeira vez Que eu cantei Porque a gente fez Um dueto O Renato e eu Cantando O Mar, Você e Eu Uma música que nós fizemos Toda parte Das músicas Que o Renato E a banda Tocaram no filme Foram feitas pela gente Eu, Renato E botei Botei na frente Renato, eu E de repente Mais alguém Mas todas foram feitas Pelo Renato e por mim Da parte Do conjunto Da banda Então Uma delas foi essa Que é o Mar, Você e Eu Que a gente cantou junto Um dueto Bonitinho na praia Ele tocando guitarra Na praia Os dois sentados Na barraca Muito Muito bonitinho Foi a primeira vez Que eu cantei Sabe Cantei profissionalmente E antes de eu começar A cantar Eu comecei A minha carreira Compondo Eu compus Muitas músicas Fiz muitas versões Eu fiz sete versões Para os Beatles Das músicas dos Beatles Para eles Para a Renata e o Luquepe E fiz muitas versões Na minha vida Muitas Muitas E depois É que eu comecei A cantar Entendeu? E a primeira vez Que eu cantei Foi com o Renato Nesse filme aí E Corvo Dá uma palhinha Para nós Dá uma palhinha Para nós Ah, é assim Vamos amor Navegar Juntinhos Assim Esqueça tudo E diga Que gosta De mim O mar azul Faz sonhar Faz com que a gente Precise De alguém Para amar Meu bem Ai, que doce É muito bonitinha A música Muito bonitinha Aqueles e eu Falar para você É muito doce Sua voz Muito doce Muito meiga Pensa que É o nome O Lilian Nossa E sempre nessa É linda, né? Você vê essas fotos Sempre linda, linda, linda Deus abençoe Machalá, machalá, machalá Aqui se faz assim, ó Para não pegar Nazar Inveja Machalá, machalá, machalá Ah, é? Nossa É bom aprender Ah, tá A primeira É Machalá Aí eu tenho Eu tenho uma coisa aqui, ó Que eu uso Em todos os nossos Nas nossas lives Ele tá presente Aqui, ó Olho turco Olho grego Turco Machalá, machalá Malachalá E assim Isso aqui em turco É Isso aqui em italiano É, você sabe, né? Italiano É outra coisa É Italiano Ai, ai É só você Não, porque antes Eu não sabia, né? Eu fiz isso Não, faz isso Você vai mandar Não, isso aqui é para espantar Uma olhada É Não, assim Na Uma vez O marido meu Primeira vez Eu não sabia O que que era, né? Essa guspida Machalá, machalá Ele guspiu na minha cara Eu falei Você tá ficando Guspindo Ai, que nojo Ele foi rindo até para tirar Espantar os maus olhados Tô vendo a máscara Aí, eu tenho a desocadu Vou colocar a máscara Que ótimo É, mas é culturas, né? Cada um tem o seu Claro É, e você com o Márcio Você teve O que o Cadu falou? O Cadu não parece aí, né? Ele tá falando no telefone Com o irmão dele Que mora em São Paulo Então, tá falando Olha Olha aqui Ela tá te ouvindo Ela falou Ai, Cadu não vai aparecer aqui, não? Como que você lida assim, ó Porque você foi Deus te deu Você foi apresentada Como você falou Você foi uma mulher muito abençoada por Deus E é abençoada Por 74 anos Tá bonita desse jeito Alegre Vistosa É Que você é uma pessoa Que Deus Tem Tem algo aí muito bom, né? Então Como você lidou com isso? Sua beleza A sua voz Que Deus te deu Esse dom maravilhoso Sua inteligência De compositora Você tá entendendo Você tá entendendo Olha, deixa eu te explicar uma coisa Primeiro Eu nunca fui bonita Nunca fui bonita Vou te explicar Eu tive, claro Como toda menina Quando você é jovem Você tem aquela A beleza Da juventude Né? Todas nós Somos engraçadinhas Né? Então era engraçadinha Eu sempre tive Dentes torcos Meu nariz é torto O meu cabelo O meu cabelo Era muito Era muito É muito fino O meu cabelo E a gente Eu não fazia toca Naquela época Eu fiz toca depois Então antes De eu fazer toca Meu cabelo Era muito Enrolado Ele era muito Não era crespo Era ondulado Sempre foi muito ondulado Você vê Ele Isso aqui é o meu cabelo natural Ele é muito ondulado Muito ondulado E muito fino Entendeu? Então ele era Não era muito comprido Era aqui Mas ficava aquela coisa Eu nunca fui bonita Nunca Meu nariz muito torto Os dentes rões Eu era muito magra Muito magra Então eu não arranjei namorado Até 15 anos Gente, olha 15 anos É que eu consegui um namorado Eu engordei um pouquinho Fiquei um pouquinho Mais engraçadinha Entendeu? É o negócio Eu sempre fui fotogênica Eu tiro fotos Que eu nem me reconheço Eu falo Nossa Que foto linda Que tá essa foto Não sou eu É a foto É a fotogenia Eu sou fotogênica Isso me ajudou A vida toda Porque se fosse por mim Eu, Lilia Eu não sou Uma coisa de beleza Eu não sou Não sou Eu vejo a dela Ela falou que você é linda Você tá vendo que você é linda Você tá vendo minha aura Minha aura pode ser mais bonita Agora Tem uma coisa Nunca tive voz Nunca Minha voz sempre foi uma voz pequenininha Afinada Ainda mais pequena Entendeu? Então Eu era muito magra Nunca tive peito Eu tenho agora um pouco Porque eu fiquei mais velha Quando você fica mais velha Você cresce o peito Eu nunca tive Deixa eu ligar Eu nunca tive Entendeu? Então era assim Aquela coisa magrinha Eu não era tão bonita Eu nunca fui Você é linda Tô todo mundo falando aqui Eu tinha uma graça Eu acho que eu tenho Sabe o que eu tenho? Eu acho Eu cheguei à conclusão Do que Porque eu pensava Como é que eu consegui fazer sucesso Sendo uma pessoa que não tenho essa voz toda Não sou bonita Assim De dizer Puxa, essa menina é bonita Não sou Não era Ela era bonita Nunca fui Era uma mentira Não adianta falar isso Porque é você que tá falando Não, todo mundo fala Agora, o que que acontece? Eu tive muita sorte Muita sorte Tive essa coisa que eu te falei Assim E sabe o que é que eu tenho? Que eu devo ter? Desculpa se eu tô sendo um pouco convencida Longe de mim Eu sempre procurei ser muito humilde na minha vida Isso eu vou te dizer Tá? No maior auge da minha carreira Eu nunca esnubei ninguém Nunca tatei ninguém mal Nunca Muito pelo contrário Entendeu? Todos os programas que me chamavam eu ia Podia ser aquele mais nichinha Sabe? Vou te dar até um exemplo Eu fui no programa Do Fausto Silva Eu tava no auge da carreira Quando ele tava fazendo Perdidos na noite Numa televisão Com pouquíssima Bandeirante Não era bandeirante Era aquela Era o estudiozinho Eu fui Eu nunca disse não Depois de muitos anos Eu lancei um disco E o Fausto E o Fausto Tava onde? Na Globo E ele me chamou Pra cantar E eu não tava nem mais Assim na gravadora Nem nada Você vê como é que são as coisas E pra mim foi bárbaro Poder mostrar meu disco Na Globo Com o Fausto Silva Eu acho que eu tenho Mas isso é uma outra coisa É pra dizer Porque às vezes você faz uma coisa Que não Sem pensar No futuro E no futuro você Recebe de volta Eu acho que eu sempre tive carisma Carisma A humildade faz grandes homens A humildade faz grandes homens E Deus se agrada Deus se agrada Porque Jesus era humilde Jesus era humilde Ele se prostou E lavou os pés Então a humildade faz grandes homens Então isso aí Te trouxe o brilho Deus te deu essa Eu acho Te deu o dom de compor O dom de Da beleza O dom da voz Porque a humildade faz grandes homens Você tá aqui comigo Olha eu não tenho nada Tenho pouquíssimos seguidores O canal meu é pequenininho E você não Olha pra você ver Eu sou tão atrevida Foi Lília Você engana a fazer uma live comigo Não Aí a minha Renata você é doida Você convida a artista Pra fazer uma live com você Você é doida Ué mas o que que tem Eu nunca tive essa coisa Eu não sei Eu nunca Eu graças a Deus Graças a Deus Eu agradeço muito a Deus Porque eu nunca me senti Eu nunca me senti assim Eu tenho até um pouco de consciência De que uma certa época Eu tava muito famosa Muito famosa Por quê? Porque eu aparecia em todos os programas de televisão Fazia todas as rádios Tava em todas as revistas Porque eu fiz sucesso com a música Então você é chamado pra tudo Pra tudo Eu fiz um monte de show Então eu tenho consciência De que nessa época Eu tive muita fama Mas eu nunca me senti Graças a Deus Sabe? De você falar assim Nossa Eu sou a Lilian Entendeu? Sei lá Não sei Nunca me senti Nunca me senti É porque Naquela época ali Você ganhar disco de ouro Você ser a musa do Brasil Você ser a Chamada em todas as emissoras Tudo isso Era Tem mulher que sobe na cabeça E ali fica Não me subiu, cara Não me subiu na cabeça Eu sempre tive o pé no chão Sabia que era uma coisa passageira Entendeu? Que era uma coisa que eu tava recebendo Naquele momento Mas que eu não era mais que ninguém Nunca fui mais que ninguém Nunca me senti mais que ninguém Nunca Graças a Deus Eu tenho isso na minha Eu acho a meu favor Vamos dizer assim Desculpa Eu acho assim Eu gosto que seja assim É o velho ditado A humildade faz grandes homens E fez grandes mulheres Como você Lilia E você manteve esse casamento Artista É difícil manter casamento É casamento muito tarde Boa noite, Deise É difícil manter o casamento 35 anos você é casada 34 32 32 Quase 35 O Cadu bonitão Baterista Compositor Você sabe O mundo artístico é complicado, né? E o casamento Como que é? Eu acho assim Eu tentei várias vezes Inclusive aqui Você Eu conto tudo Viu os relacionamentos que eu tive Eu tive quatro casamentos Renata Quatro casamentos? Quatro relacionamentos É, quatro relacionamentos Assim de Como casada, né? Assim, morando junto E tal Um eu casei De papel passado Eu casei duas vezes A primeira vez Eu tive uma filha Casei com o Márcio dos Vips Que era da Jovem Guarda Me separei Aí depois eu casei Mais três vezes Né? E Por último Encontrei o Cadu E aí Eu encontrei a pessoa certa Eu tinha 42 anos Quando eu encontrei o Cadu 42 Eu não tava pensando Eu não quero Eu quero dar um tempo Quando eu falei Quero dar um tempo Entendeu? Mas eu não quero Mais ninguém Agora Vou ficar sem ninguém Nossa, não dá certo Não consigo Ficar com uma pessoa de direito Que coisa Aí eu queria Formar uma família Aquela coisa De que eu fui educada Pra ir Não consegui De novo Aí encontrei o Cadu Aí ficamos amigos E tudo Não vou contar Porque tá Vai estar tudo no livro Porque a gente tá escrevendo Entendeu? Comprar um livro Mas aí Aí fiquei com ele Agora A gente vai casar A gente brinca Porque Agora a gente acha A gente viu Que acha que deu certo E tal A gente quis se conhecer bem Então depois de 32 anos A gente resolveu casar Né? Porque Acho que dá certo Então agora Eu acho assim Você perguntou Você perguntou Poxa Cantora Ele também é artista Eu acho que se você quer Você quer Eu E se ele quer Os dois tem que querer Que dê certo Que dê certo Aí dá certo Outra coisa Trabalhar junto É o melhor Todo mundo diz Ah, ficar junto o tempo todo Ficar junto o tempo todo É o que dá certo De não ficar junto o tempo todo Você abre muita chance De outras pessoas Se meterem Na sua vida No seu relacionamento E pode Chegar a separar Vocês Vocês dois Então Ficar junto Até a hora que não quiser Ah, não dá mais Então tudo bem Vamos separar Cada um se separa Na boa Entendeu? Agora Enquanto você quer Tem que ficar junto Entendeu? Curtir as coisas junto Se divertir Se distrair Ele tem o tempo dele Que ele fica sozinho Fica fazendo as coisas dele Ver as coisas que ele gosta Da televisão Entendeu? Eu faço as minhas coisas também Agora Principalmente agora Que a gente não tem Em casa Ninguém Porque Com motivos óbvios Da pandemia Então nós começamos A fazer as coisas de casa Eu comecei a fazer Coisa de casa Que eu nunca fiz Deixa eu tirar essa coisa Não te vejo Então eu tenho Meus afazeres domésticos E até outro dia Estava comentando com você Meus afazeres domésticos Eu fico toda enrolada Às vezes Aqui Mas Eu vou Faço Lava roupa E penduro E não sei o que Aquela coisa Só não cozinho Só não cozinho Porque cozinhar Não cozinha E Cadu cozinha muito bem Muito bem Todo mundo que acompanha a gente Sabe disso E aí A sorte dele Porque senão Ele ia comer muito mal E é assim Entendeu? Eu acho que o negócio É você querer Basicamente É você querer E ver se você se dá bem Com a pessoa A gente tem um Modo de viver Gosta das mesmas coisas A gente Rir das mesmas coisas A gente tem Uma coisa muito parecida Quando está num lugar Tem vontade de ir embora Na mesma hora A gente gosta de viver mais no sol Do que a noite A noite pra gente é só pra trabalhar Entendeu? Fazer show A gente não gosta de ir pro bar Ele não bebe Eu não bebo Entendeu? Então Tem certas coisas assim Que você tem que ver Eu fui casada com um rapaz Legal e tudo Agora Ele gostava de viver a noite Ele bebia muito Na boa Ele ficava alegre Entendeu? Não prejudicava ninguém Não Mas eu não bebia Ele bebia pra caramba E gostava de ficar Na festa Até Era o último a sair Eu dormia Sentava no sofá Dormia De sono Eu queria ir pra praia De manhã cedo A pessoa não podia ir Porque tinha ficado até tarde Entendeu? Então essas coisas De repente não deu certo Não deu certo Eu acho assim O pessoal tinha elogiado Aí, ó O pessoal Mãe Tá esperando você Falando que você acha Você linda Você Obrigada Suas músicas O Jaime falando A Mara Amada O pessoal aqui Tudo A Deise Freitas A Súria Obrigada Obrigada Tudo aqui falando Mas então Então Quer dizer Vocês deram A tampa da panela Exatamente Eu acho que Eu acho que A gente se completa Legal E É importantíssimo Né? Os defeitos dele Não são tão Ruins pra mim Eu consigo Levar na boa E os meus defeitos Ele consegue levar na boa Isso é primordial Entendeu? Aceitar o outro Como ele é Né? Ele me aceita Com meus sonhos Certas coisas Que de repente Ele nem gosta muito Eu aceito ele Em coisas que de repente Eu nem gosto muito Mas Não faz Quando bota na balança Né? As coisas boas Estão aqui Né? E as ruins Estão aqui embaixo Estão aqui embaixo Então Aí dá certo Então Conseguem Quando sua alma Gêmea É a paciência É a paciência É a paciência O pacotão É a paciência Você não vai ver Você não vai ver as sete da noite Você vai ver quando você De manhã Eu vejo no gravado Você acessa Isso Porque tá gravado Mas o pessoal Que é daqui Ou mais perto É as sete da noite Do Brasil E no sábado É às cinco da tarde De repente Você pode ver ao vivo Porque é um pouco mais cedo Ainda dá pra você ver Da cama Deitadinha Já pra dormir É Aqui vai dar Que horas agora? Deixa eu ver Aqui vai dar quase meia-noite Onze horas pra você Onze horas Eu vou fazer No sábado Pra você Dá pra eu insistir Sim Dá pra eu insistir Tranquila Então Deitadinha na cama Já pra dormir É Eu ouço Vou ouvir No momento Eu sou Eu sou boa pra dormir Vai chegar Quando eu Eu estou dormindo Mas seis horas Eu acordo Primeiro exão Primeiro exão É cinco e meia Alá Aí eu já Acordo Você reza de manhã? Ó Às vezes Eu confesso Às vezes eu rezo Às vezes não Eu sou meio preguiçosa Sabe Nesse negócio Porque aí você tem que Fazer a absolução Tem que levantar Com esse frio Imagina Imagina Mas a gente não pode ter Na hora de pedir as coisas Pra Deus Pra mim A gente vai lá Correndo Na hora de produzir Pra um baile Pra uma live Você vai Produzir Pra você Só falar Juízo Ele é tão misericordioso Que ele Essas coisinhas Ele Perdoa Porque se você É uma pessoa tão boa Entendeu? Ele com certeza Vai perdoar Eu falo Sabe Como eu questiono Eu falo assim Meu Deus Como que a gente é egoísta Pra fazer o que a gente gosta Gosta assim Que tem essa vaidade De fazer uma maquiagem Pra produzir Pra uma dança Ou pra ir num baile Pra um casamento A gente vai rapidinho Agora Na hora de conversar com Deus Na hora de conversar com o Senhor Eu não quero me arrumar Como uma pessoa Vai até um juiz Ela não vai mal arrumada Ela precisa estar Lógico Então as orações Precisa de estar Absolução Tá limpinho Já tá com Fechadinho Tá com uma roupa E a gente fica Com preguiça Então às vezes Eu deixo a desejar Sim Mas o exão Fala o exão E eu já levanto É aquela preguiça Mas é isso Eu agradeço Olha Eu vou deixando Foi ótimo Adorei Adorei Falar com você E um pouco Com seus amigos Alguns Meus amigos Também Eu sei que entraram Que eu vi Algum outro Então manda um beijo Pra todos vocês Beijo pra todo mundo A gente se vê A gente Que tá acostumado E quem quiser Encontra com a gente Na terça-feira No Instagram Eu faço Lilian Knapp Cantora Que é esse perfil Que vocês têm aqui E no Facebook Eu faço também Junto Ao mesmo tempo Eu vou colocar um link Seu aí O pessoal Seguir Depois eu vou marcar Também É o Arroba Lilian Knapp Cantora Que é o do Instagram O do Facebook É a Hashtag Lilian Knapp Oficial E o YouTube Você tem o YouTube Ou Lilian? Não tenho Porque eu preciso De mil pessoas No meu canal Eu não tenho Mil pessoas ainda No meu canal Eu até vou pedir Para o pessoal Agora Entrar lá no canal Entendeu? Eu não pedi ainda Assim Não me empenhei Porque tem muitas Coisas suas No YouTube Tem muita coisa Sua do YouTube Pois é Mas no meu canal Eu tenho que ter No meu canal Eu tenho que ter Mil pessoas Eu não tenho Eu tenho Quinhentas e tantas É seu O pessoal Preciso É Preciso pedir Entra lá Entra lá Que aí eu posso Fazer no YouTube Aí é legal Então olha Eu agradeço imensamente O carinho que você teve Por mim Por meus seguidores Aqui que estão aqui comigo Que são né Fieis aqui comigo A presença de você E do Cadu Dando suporte aí também Dando essa né Pra nós E Deus abençoe Imensamente A vida de vocês Vocês continuem Com esse astral Com essa energia Mostrando O que é ser humildade Humildade não é você né Humildade é Tá dentro da gente Não é fazer uma cena De humildade Porque as vezes As pessoas fingem de humilde Mas no fundo Não é nada humilde né Tem isso também Hoje as pessoas Cheias de fakes né Então É cheio de fake É Hoje é cheio de fake As pessoas usam Um personagem Mas depois você vai ver É só pra Mas então Isso é você mesmo Mostrar o que é humildade Para as pessoas Isso é muito importante E muito obrigada Gratidão eterna aí Pra vocês Obrigada mesmo Obrigada a você Tudo de ótimo Pra você Pra sua vida Também com seu marido E eu que agradeço Tudo E beijo Pra todo mundo E eu acho assim É muito fácil Você ser humilde É muito fácil Entendeu Procure ser humilde Mas eu acho que Não é difícil Realmente não é E é bom A gente se sente bem Né É isso aí Um beijo Fica com Deus E até Beijo Beijo Você apaga aqui pra mim? Eu apago Tchau 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 Tchau